Tipo, principalmente o presidente fala uma parada dessa e a galera, tipo, fala, ah, não tem mesmo, tá ligado? Eu tô perguntando pra você porque, mano, é muito... você fala, mano, que realidade esses caras vivem, velho, entendeu? Eles criaram uma realidade paralela no Brasil, né, cara? Pô, que pariu, velho? A realidade que só existe no Zap deles, que só existe no Facebook deles, que só existe ali naquele núcleo que eles criaram, cara, essa turma. É o que você falou, acredita que a terra é plana, acredita que a vacina não funciona, não acredita na urna eletrônica, não acredita em pesquisa e acredita em um monte de absurdo que os caras vendem pra eles. Acredita que eu vou invadir a casa deles? Mano, tô assim, e não acredita que tem fome no Brasil, cara. Não deveria existir mesmo, eu tenho dificuldade de acreditar que tem fome no Brasil, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo, é o maior exportador de carne do mundo, é o maior exportador de soja do mundo, como é que um país desse tem fome? Tem que ter, tem que ter, assim, muita desigualdade, muita sacanagem política pra ter fome no Brasil. Esses caras destruíram a política de segurança alimentar, você sabe que tinha uma coisa, pouca gente sabe disso. Tinha uma instituição chamada Companhia Nacional de Abastecimento, ainda tem, mas eles destruíram, mas ela formalmente ainda existe. Conab, o que a Conab fazia? Isso não era nem do governo Lula, desde antes. Conab fazia o seguinte, ela tinha estoques reguladores, então tinha safra de arroz, a Conab comprava um monte e guardava nos estoques. Por quê? Se acontecer um problema, uma especulação no preço, aumentou o preço do arroz, aumentou o preço do feijão, a Conab chegava, metia arroz no mercado, metia feijão no mercado. Qual era o resultado disso? Baixava o preço, pela oferta e pela procura, certo? Se não tem mais arroz no mercado, o preço vai baixar. Isso era o estoque regulador. O que o Bolsonaro fez? No primeiro ano de governo, vendeu 40 armazéns da Conab. Aí depois diz, não, eu não tenho nada a ver com a inflação de alimento. Lógico que tem. Ele acabou o instrumento que tinha pra segurar a inflação de alimento. Oh, Deus. Né? O agronegócio. O Brasil tem um agronegócio foda, pujante e tal. Só exporta lá pra fora. Bota comida na mesa da China, bota comida na mesa da Europa, bota comida na mesa dos Estados Unidos e o povo aqui na fila do osso. Por quê? Porque os caras do agronegócio querem vender em dólar e não pro mercado interno. Tem que ter uma lei que fala, tem que deixar tantos por cento da sua produção no mercado interno. A prioridade é abastecer aqui. Depois você vende o resto. Bolsonaro comprou essa briga? Nunca. Quem é que abastece o mercado interno? Agricultura familiar. Tinha vários programas. Pronaf, PAA, PNAE, que eram programas que o governo dava crédito e apoio técnico pro pequeno agricultor. O que o Bolsonaro fez? Cortou o recurso desses programas. Então, meu irmão, a fome tem responsabilidade. Tem nome e tem sobrenome nesse país. Nós, do movimento social que eles dizem que invade, que eles dizem que é terrorista, que eles dizem que é vagabundo, que eles dizem um monte de coisa, nós criamos 35 cozinhas solidárias no Brasil. Eu fui inaugurar todas, uma por uma. Várias partes do país. Só que na periferia de São Paulo são sete. Cozinhas solidárias, que dão alimento de graça pras pessoas. Financiada por duas ações, através da rede social, no apoia-se cozinhas solidárias. O pessoal ajuda e a gente consegue manter as cozinhas. De 2021 pra cá, serviu um milhão de refeições. As cozinhas solidárias. Nós fizemos mais no movimento pra combater a fome do que o Bolsonaro no governo. E o cara vem chegar e dizer que não tem fome. É indignante, né? É. É.